Nessa campanha presidencial para 2010, um tema que ninguém quer discutir é privatização. Parece que privatização virou um palavrão que não pode nem ser discutido, nem falado e muito menos defendido. E como se o PT não tivesse argumentos, simplesmente acusa o adversário de querer privatizar isso, privatizar aquilo, como se eles mesmos não fizessem e como se ignorasse a realidade mundial. Por exemplo, a telefonia. Em 1998, o sistema Telebras, aqui no estado de São Paulo a gente tinha a Telesp, se pagava R$ 970,00 por uma linha telefônica e no mercado paralelo R$ 9.000,00 e a pessoa tinha que esperar 3 anos por essa linha. Hoje, basta você fazer uma ligação e você tem lá a sua linha telefônica. Todo mundo tem telefone. Melhor ainda, todo mundo praticamente já tem celular. Então, se alguém é contra a privatização, dê algum motivo para a gente voltar para o sistema Telebras. Outro caso da Vale, eu até fiz um outro vídeo, também mostrei que os números falam por si só. Antes da privatização, pagava R$ 110 milhões em impostos. Agora, em 2008, bateu o recorde quase R$ 3 bilhões de impostos. A quantidade de empregos aumentou seis vezes. E até mesmo aqueles que eram contra a privatização da Vale se beneficiam dela. Porque os fundos de pensão que detêm uma parte da Vale são controlados por sindicalistas. Então, todo mundo está ganhando. O engraçado é que a maioria dos brasileiros que se diz contra a privatização, quando vai para o exterior, por exemplo, a Inglaterra fica deslumbrada com o país. E lá a privatização aconteceu em massa. Até do setor elétrico. Ninguém ficou com medinho. Ó, a privatização que monstro. Ó. Inclusive, naquele primeiro debate da Band, no segundo turno, Dilma Rousseff falou que David Silberstein, ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo, foi assessor de serra nessa campanha, o que é uma mentira. Já foi desmentido. E aí ele teceu alguns comentários interessantes. Falou que a Dilma delira sobre privatização. Ela enxerga um monstro em cada esquina. E ele lembra que o regime de concessões, que é usado atualmente pela Petrobras, foi criado em 99. No governo Fernando Henrique, foram quatro leilões para concessões de exploração do petróleo. E no governo Lula, foram seis concessões. Então, ou seja, Lula não só concordou com esse modelo, como botou em prática mais ainda do que no governo Fernando Henrique. Se concessão também é uma forma de privatização, então por que o PT fica com esse joguinho besta? Vai privatizar, vai isso, vai aquilo. Aí o governo Lula quer mudar esse modelo de concessões para um modelo de partilha na região do pré-sal. Ou seja, a Petrobras teria que obrigatoriamente ter 30% de participação em todas as explorações do pré-sal. Inclusive naquelas partes em que não interessa para a Petrobras, que é um desastre. Esse aí é o exemplo da burrice política. Estabelece uma regra. A Petrobras vai ter 30% em toda exploração do pré-sal, mesmo que onere a empresa sem uma análise técnica, sem um critério lógico, apenas porque um político decretou. Tem uma notícia interessante de 2008, onde o Sérgio Cabral lá do Rio de Janeiro ligou para o ministro Nelson Jobim e pediu para que o aeroporto Galeão fosse privatizado para melhorar as condições. E o Lula simplesmente rejeitou a ideia. Quer dizer, por um princípio besta, uma ideologia de esquerda idiota, nem sequer se estuda a possibilidade da privatização. Como se os aeroportos estivessem a mil maravilhas. Não tivesse apagão, não tivesse atraso. Só para ter uma ideia do quanto a União se beneficia com a privatização, no caso da telefonia, em uma década depois da privatização, a União arrecadou 330 bilhões de reais em impostos. Isso sem mover uma palha, sendo que passa o risco todo para a iniciativa privada e arrecada mais. Então fica a pergunta, quem tem medo de privatização e a quem interessa manter estatais? Justamente quem está interessado em cargos públicos. Quem trabalha em estatais, quer continuar com a mamata, com os benefícios, e principalmente os políticos indicados por Lula. Ou seja, todos os seus amigos, amigos de Dilma, todos muito bem indicados em várias estatais, Correios, Eletrobras, Petrobras, Chesf, BNDES, etc. E aí o que era para ser uma empresa, no caso estatal, vira um monstro. Um monstro político. Só está ali para atender interesses políticos, muitas vezes populistas. Inclusive, tanto o governo Lula é hipócrita em criticar a privatização, que ele mesmo cita que privatizou várias estradas federais. Então se o eleitor está baseando o voto nessa questão da privatização, pode esquecer. Isso aí já é assunto totalmente superado. O mundo inteiro já privatizou, várias estatais, ninguém morreu. E quem usa esse argumento é igual ao hostal uma criancinha. Olha o bicho papão. Não existe bicho papão. Privatização é uma realidade no mundo inteiro. Quem pensa o contrário está vivendo há 50 anos atrás. E para quem fica com essa besteira de o petróleo é nosso, o minério é nosso, isso aí é um fetiche dos anos 20. A gente está na era da microeletrônica, da nanotecnologia, biotecnologia. E o pessoal fica falando em minério de ferro, em petróleo. Sendo que só agora, no último ano, que o governo Lula foi falar em carro elétrico, o mundo está se movendo para uma matriz energética renovável. Petróleo no futuro não vai ter a mesma importância. O Brasil, como sempre, é atrasado. Descobrimos o pré-sal. Quero ver e explorar, né? Quero ver o primeiro vazamento que vai ter. Então, deixa claro. Recursos naturais continuam pertencendo à União. Você privatiza, você não está entregando. Você apenas tem um regime de concessão. Você autoriza a empresa a explorar. E só. E recebe impostos por isso. Favorece a balança comercial. Promove eficiência, produtividade, gera emprego. Só é contra a privatização quem não está raciocinando.